Bom dia a todos e todas, bom dia à mesa. Sou Rosa Maria Araújo, diretora sindical do Sinesp, e eu quero falar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção nessa apresentação. Em primeiro lugar, a questão dos concursos, concursos e contratações. Apesar do secretário ter apresentado a tabela com os concursos e as contratações, a gente, na realidade, quando visita as unidades, observa que ainda não é suficiente, que no dia a dia, apesar de a gente ter a chamada dos concursos, as contratações, essa realidade não se efetiva de fato. E a gente tem ainda a insuficiência, insuficiência de professores, insuficiência de ATS, então, a insuficiência de recursos humanos para fazer o atendimento adequado aos nossos bebês, às nossas crianças, aos jovens e adultos. Então, é muito importante olhar para essa questão. Também peço para o secretário que olhe para a solicitação que foi feita pelo Sinesp, a partir do vereador Eliseu Gabriel, do horário coletivo do gestor, porque da forma como ele está sendo realizado, efetivado nesse momento, ainda não atende àquilo que nós, de fato, solicitamos. Em relação à terceirização, que avança nos céus e na rede conveniada, nós defendemos verba pública para a educação pública. Por quê? Porque a escola pública faz um percurso com os estudantes. Então, um gestor da educação pública, um professor da rede pública, ele passa 20, 25, 30 anos da sua vida, às vezes, numa mesma unidade, e ele cria pertencimento com a comunidade. Isso faz toda a diferença. Incentivar, no caso da EJA, incentivar as DREs que não fechem as unidades de educação de jovens e adultos, mas que tentem mantê-las abertas, porque esse atendimento tem características muito específicas. E é importante, até porque a nossa cidade ainda não zerou a taxa de analfabetismo entre os adultos. E a gente tem ainda a questão da evasão escolar dos jovens. Sobre a educação integral, um olhar respeitoso aos projetos políticos pedagógicos das unidades e ao trabalho que já é realizado nesse sentido, porque nos causa preocupação, a angústia dos gestores na implementação do novo SP integral. Então, fazer um olhar atento para isso e, se possível, discutir com a rede, com os sindicatos, essa questão. Apoio à equipe gestora com formação pautada no princípio da gestão democrática, que é um princípio inegociável do nosso trabalho. Hoje nós temos um grande número de gestores jovens que ingressaram nesses últimos concursos. E se faz necessário formação. Falo por mim, que sou gestora, e que quando ingressei, alguns anos atrás, tive o privilégio de ter formação para poder ingressar. As reformas. A SME envia reformas para as unidades. Eu visitei, nesses últimos meses, algumas unidades. E, às vezes, essas reformas, elas vêm repetidas. O diretor já fez a reforma, aí chega a empresa lá, sem avisar a direção, e repete a mesma reforma. E aí me chamou a atenção quando, aqui no Tribunal de Contas, eles falaram sobre essas verbas e tudo. E eu fiquei prestando atenção. E a gente fica pensando, será que é isso? É disso que eles estão falando? Então, acho que tem que ter muita transparência no uso dessas verbas todas. Para que o dinheiro que seja gasto, seja um dinheiro gasto com aquilo que é necessário, e que está faltando. Porque, às vezes, o diretor já reformou o banheiro, aí vem uma verba para reformar banheiro de novo. Não tem lógica isso. Números de estagiários por sala. A gente percebe que aumentou. Estagiários do parceiros da aprendizagem, aprender sem limites, mas ainda não é suficiente, secretário. Nós temos muitas crianças, ainda bem, ingressando na nossa rede. A gente fica feliz de vê-los lá na escola. Mas a gente precisa de uma estrutura bem bacana. E em relação às equipes de limpeza. A gente é do serviço público, mas a gente tem lá as equipes de limpeza, trabalhando nas unidades dessas terceirizadas, conveniadas. E, assim, três pessoas para limpar uma unidade de 520 estudantes fora os funcionários, não dá. É um trabalho quase escravo, eu diria. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Rosa.